Olá meus amores, voltei mais uma vez aqui no meu canal, dessa vez eu vim trazer pra vocês a minha história de adaptação aqui na Itália Então vamos começar, senão o vídeo vai ficar muito bom Então gente, logo no começo pra mim não foi muito difícil, porque era tudo novo, tudo bonito, né, nos primeiros dias, né Não era muito difícil, porque meu marido tava sempre do meu lado, acho que ele devia ter pego aí alguns dias livres também Pra poder ficar perto de mim, né, pra me levar pra conhecer alguns lugares, assim, pra não me deixar muito sozinha Então não senti muito peso aí no começo Depois de um mês foi o que foi começando a ficar difícil pra mim Pra uma brasileira que chega aqui, gente, não tem parente, não tem outros brasileiros pra se comunicar Vem mesmo pra ficar com a pessoa que conheceu É muito difícil, gente, muito mesmo Porque você não vai ter um apoio, você vai ficar muito tempo sozinha, sem ter com quem conversar É muito pesado mesmo, gente, é difícil, não é fácil Então isso pra mim foi ficando pesado depois de um mês Ele começou a ter a rotina dele de trabalho, né, mesmo quando ele me levava pro trabalho dele Ele não podia me dar atenção, porque ele tem um trabalho que ele se movimenta o tempo todo E saia muitas vezes também pra resolver fora algumas coisas Então ele não podia me dar muita atenção, gente Então eu tinha que me virar, eu me sentia muito peixe fora da água nesse momento E começou a ficar pesado pra mim nesse sentido Outra coisa que me pesou também muito foi a língua, gente Porque eu não entendia nada E as pessoas falavam comigo como se eu entendesse tudo Algumas falavam até perto, gritando, pensando que eu ia entender mais se elas falassem o italiano mais alto, né Era muito engraçado isso Aí eu tive muita dificuldade com a língua Tanto que meu marido tinha umas apostilas, né, que ele estudava pra poder aprender Quando ele me conheceu, ele pegou essas apostilas e começou a estudar o português, né, através disso aqui Eu peguei essas apostilas dele e estudei pra poder começar a aprender também, né, mais rápido possível o italiano A coisa boa que o italiano é a língua latina, tem muitas palavras perto do português E eu em três meses, gente, eu comecei a já falar tudo de italiano Em três meses, porque eu quando me interesso, quando eu quero, eu pego logo o fio da coisa E comecei a me comunicar melhor, né, isso já foi um pouco mais melhorando a minha situação Depois, gente, também teve o lado físico O meu corpo demorou muito pra se acostumar com a comida, com o clima Eu sofri muitas vezes de pressão baixa Eu tinha algumas vezes de eu ficar em fraqueza profunda Eu não conseguia nem me levantar Eu vivia, minha sogra ia fazendo pra mim camomila Dizendo que era uma coisa que eu tinha comido, que eu não tava digerindo bem, algumas coisas Eu tive muito problema, muito mesmo, do lado físico Até o meu corpo se acostumar Com o frio, eu nem vou dizer a você, gente Eu saia, às vezes, com duas calças Eu morria de frio, eu ficava muito tempo dentro de casa Porque eu não conseguia aguentar o frio no começo Depois, o fato da comida, gente Se como eu morava aqui na casa dos meus sogros, né Dos meus sogros, não sei como é que se diz o plural, eu não me lembro mais Se como eu morava aqui na casa dele, né, meu marido vendo Ele chegava e falava pra mim, olha Pega os materiais que você tá precisando pra cozinhar aquilo que você quer E cozinha ali pra você, só pra você, né Na cozinha da mãe dele Então, gente, eu comprava pra mim bife Que aqui se chama fileto, né Eu comprava carne, eu comprava Eu pegava o material que me servia e cozinhava pra mim E eu me lembro que E eu me lembro, né, que a irmã dele e a mãe falavam Sempre que fedia aquilo que eu cozinhava Sendo que era somente carne com alguns temperos Que também existe aqui Não é que eu tava cozinhando tripa ou cozinhando coração de galinha Não, eu tava cozinhando carne, mas o povo falava que fedia Tudo bem Eu demorei muito pra me acostumar Mesmo a comida italiana sendo uma das comidas melhores do mundo Mas eu demorei muito pra me acostumar também Até com a massa Porque aqui eles cozinham a massa e deixam um pouquinho dura, né E no Brasil não é assim A massa deixa cozinhar bem E eu tinha dificuldade também pra me acostumar com isso Porque a chave tava crua Eu não conseguia me adaptar muito com os sabores novos, né Das coisas Eu demorei um pouquinho Tudo bem Essa foi a parte da comida Eu também tive dificuldade Mas demorou um pouco de tempo Eu comecei a me acostumar, né Outra dificuldade que eu tive, gente, muito grande Era o fato que eu ficava muito tempo sozinha Eu não tinha pessoas pra conversar Eu ficava muito tempo sozinha Independente mil por mil do meu marido, né Ele fazia de tudo Pra poder me fazer me sentir bem Quando ele chegava do almoço, do trabalho dele, né Ele não ia dormir Porque ele tem o costume de dormir sempre depois do almoço Ele não dormia Ele me levava a passear Pra não me fazer sentir tão sozinha, né E não pesar tanto essa coisa Depois também, né Tinha a irmã dele Que ele chegava a falar com a irmã dele De me levar pros lugares onde ela ia Com o grupo de amigas dela Mas... Mas isso vai ser assunto pra outro vídeo A gente não se deu bem E isso vai ser assunto pra outro vídeo Isso pra fazer ver a vocês também Que não sempre as coisas vão, né A mil maravilhas Então, vou falar pra vocês em outro vídeo sobre isso aqui, né Porque é muito longa a história E... Outro fator pra mim muito difícil Se for o fato de ficar sozinho e não ter amigo, gente Porque nessa cidade aqui Essa cidade é muito pequena Não tinha nenhum brasileiro Não tinha pessoas pra me conversar Não tinha... Tinha só curiosos Que era o povo dessa cidade aqui Ficar com curiosidade de me ver De conversar Mas era só a típica curiosidade de cidade pequena Mas ninguém tava muito interessado De perder tempo, né Era só aquele tempinho mesmo ali da conversa E, gente, tudo foi melhorar Quando meu marido decidiu de pegar uma casa em aluguel, né Uma tia dele tinha uma casa livre E alugou pra gente, né Então isso pra mim foi o que veio a melhorar toda a situação Porque aí eu tinha um porquê, né Eu tinha alguma coisa pra... Eu tinha alguma coisa pra fazer durante o meu dia Eu tomava conta da casa Eu cozinhava Eu tinha já um motivo, né Nos meus dias Eu não ficava o tempo todo ali Com a cabeça perdida Depois desse período aqui da casa em aluguel Eu fiquei grávida E esse foi mais um motivo de alegria pra mim Aí foi que comecei a ter um porquê na minha vida Eu tava pensando mais na minha gravidez Pensando no meu filho A gente tinha mais coisas pra resolver na nossa vida A gente começou a pensar em ter um lugar nosso Aí foi que os pais dele deram a parte de cima da casa pra gente A gente construiu a nossa casa E depois disso aqui foi que eu comecei a ter uma vida minha, gente Aí foi mesmo que eu comecei a me acostumar melhor com tudo Então, gente, depois que eu tive a minha casa Que eu fiquei grávida Aí pra mim foi tudo, tudo, tudo outro mundo Foi praticamente outro mundo Depois que eu tive meu filho Que eu tinha minha família formada Que eu tinha já, né Tudo o meu mundo Com meu marido, minha família Praticamente pra mim não me importava mais nada do que tinha fora Eu comecei a dar menos importância a todos os outros problemas É muito mais fácil quando você tem, né Algo pra pensar pra você mesma Aí foi que Depois disso aqui foi que eu vim me preocupar em pegar a carteira de motorista A ficar um pouco mais independente, né Porque antes disso eu tava muito dependente do meu marido pra qualquer coisa E cidades pequenas aqui não tem tudo Então quando meu filho foi crescendo ele precisava fazer natação Eu tinha que... Aqui não tem piscina Eu tinha que levar ele pra outra cidade Então eu me preocupei em pegar a minha carteira de motorista Eu me preocupei em ter uma minha independência E, gente, foi assim A minha adaptação no começo foi difícil Depois foi muito, muito mais fácil Muito melhor Então, gente, foi uma junção de vários fatores, né O mais importante foi a pessoa que tava do meu lado Que tava entendendo o que eu tava passando E chegava sempre perto de mim, né Tentando me ajudar Se eu não tivesse tido o apoio dele Eu não sei se eu ia aguentar ficar aqui nesse país Porque foi muito difícil realmente pra mim, gente Não só em questão de ambiente, né Em questão mesmo de pessoas Foi muito difícil pra mim me adaptar às pessoas Um pouco da hipocrisia Aquela falsidade, aquela coisa Foi muito difícil pra mim É até hoje A coisa engraçada é que são 21 anos do mês que vem que eu tô aqui Mas parece que eu cheguei ontem Porque, gente, algumas coisas, algumas situações Algumas situações não mudaram praticamente nada Aquilo que mudou foi a minha cabeça Porque o que tem em volta de mim Em questão de pessoas, de seres humanos Não mudou praticamente nada O que mudou foi a minha cabeça O que antes pra mim O que antes pra mim eu abaixava a cabeça Hoje eu tô de cabeça erguida E a boca serve pra poder você se defender, né Então, com o passar dos anos, gente Fica tudo mais fácil Você ganha mais autoestima Você ganha mais Você se sente mais, né Não sei, poderosa, vamos dizer Você se sente mais no seu lugar E depois de alguns anos, gente Você já tem o seu espaço O seu espaço E se faz respeitar E o que importa mesmo É aquelas pessoas que estão perto de você Que pra mim é o meu marido e meu filho O resto pra mim não tô nem aí, gente Não tô nem aí sem brincadeira O importante mesmo é a minha família Pra esse vídeo não ficar muito longo, gente Questão de amizade que pra mim também foi E é muito, sempre foi complicado Eu vou falar em outro Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um likezinho pra mim se vocês gostaram Comenta aqui qualquer pergunta Que vocês quiserem comentar e perguntar Quando eu tiver um número bom de perguntas Eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá bom? E é isso Eu fico por aqui Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa um likezinho pra mim Pro canal crescer Sempre mais Compartilha o vídeo E, gente Pra vocês que chegam ali no meu Instagram Por favor, me manda um direct Dizendo que chegou pelo canal Porque aí eu vou entender Que você é uma pessoa que chegou através daqui E te sigo também Porque às vezes Como eu tenho o perfil livre Muitas vezes chega pessoas, né Você sabe No Instagram chega gente que vai lá Se chega no seu perfil Só pra poder você seguir Depois que você segue Uns dias Depois de alguns dias somem, né É automático isso aqui Então Pra poder saber que vocês chegaram através do canal Vocês me mandam um direct Que eu sei que você tá chegando através do canal E sigo vocês também E, gente Fico por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau